Música Orlando Brown ficou conhecido pela participação na série Juvenil Raven, em 2003, mas há alguns anos a esta parte que a vida do ator tem sido palco de um cenário obscuro. Aos 30 anos, o artista já foi várias vezes detido, nomeadamente por posse de droga. Recentemente, Brown voltou a repetir o delito e foi novamente detido em Las Vegas por posse de estupefacientes, por oferecer resistência aos polícias e por obstrução do trabalho das autoridades, revela o I. News. A publicação afirma que, segundo o relatório do Departamento Policial de Las Vegas, o antigo ator da Disney foi apanhado a entrar num motel e a sair do mesmo com mercadoria ilegal. Música 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 Música